Olá a todos! Direto da sede das Nações Unidas em Nova Iorque, este é o Destaque ONU News. Eu sou Lê da Letra. Começamos com uma notícia sobre a África. O alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grande, visitou no Quênia um dos maiores campos de refugiados do mundo, Dadaab. Lá, ele teve encontros com refugiados da Somália e pediu mais investimentos e apoio para esses civis que moram em Dadaab. No Quênia, Filippo Grande teve uma reunião com o presidente Uhuru Kenyatta para agradecer o apoio do governo, já que o país abriga mais de 400 mil refugiados. Mais da metade vive em Dadaab. O chefe do Acnur lembrou que mais de 2 milhões de somalis estão deslocados, incluindo os que ainda vivem no país e os que estão no exílio. Por isso, ele pede mais apoio global para os refugiados que estão escolhendo retornar à Somália por meio de um programa de repatriamento voluntário. Segundo Filippo Grande, é preciso apoiar também os refugiados que vivem em Dadaab e não se sentem seguros para retornar para casa. Temos também novidades sobre o Iêmen. A Organização Mundial da Saúde enviou para o país um avião carregando mais de 70 toneladas de medicamentos e equipamentos cirúrgicos. O avião pousou na capital sana com material suficiente para ajudar 2 mil pacientes que precisam de cirurgia. A OMS enviou também kits de laboratório para que o diagnóstico de doença seja feito com rapidez. Na quarta-feira, o Unicef enviou 6 milhões de vacinas para o Iêmen para combater várias doenças, principalmente a difteria, já que o país enfrenta um surto. O conflito no Iêmen começou há quase três anos, gerando uma das piores crises humanitárias do mundo. Quase 80% da população está sem acesso a cuidados de saúde porque metade dos hospitais não funciona. Um surto de cólera sem precedentes afeta o país com 1 milhão de casos. A nação tem mais de 29 milhões de habitantes, sendo que 22 milhões precisam receber ajuda humanitária. E a Assembleia Geral da ONU acaba de aprovar uma resolução criando o Dia Mundial da Abelha. A data será celebrada todos os anos no dia 20 de maio. A abelha, que produz o mel, é capaz de visitar 7 mil flores por dia e o mel é utilizado no mundo todo na produção de comidas e de medicamentos. Segundo a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, as várias espécies de abelhas contribuem para a segurança alimentar e para a saúde dos ecossistemas. Mas as abelhas estão sendo ameaçadas por pesticidas e pelo uso impróprio de terras para o cultivo. O Dia Mundial da Abelha busca conscientizar as pessoas sobre a importância do inseto. O Destaque ONU News vai ficando por aqui. E fique bem informado acompanhando também o Jornal da ONU no YouTube, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, hora local em Nova Iorque. Nosso canal é youtube.com.br. Um abraço a todos e até a próxima!